Motoboys, girassóis, etc e tal. Vamos nós. Aqui nos anos 90, ficou mais difícil de ter mídia. Aproveitar que vocês cortaram, só porque essa câmera não tá ligada. Eu cortei porque eu achei que eu vou apresentar de novo. Henrique Alves, eu falei Henrique Dias. Quer encostar? Não tá funcionando? O cara, meu. Gente do céu. É uma profissão muito perigosa o cinema. Muito perigosa. Meu Deus. Ele vai correndo até lá? Não, eu vou parar aqui. Eu vou passar aqui. A gente nunca sabe. Nossa senhora. Para! Gente, que isso? Meu Deus. Que loucura. Tudo gravando, hein, mano? Isso, deixa gravar. É um programa, moço, que a gente tá gravando. Puta, os caras pensaram que eram bandidos. Que loucura. Aí, motoboys, girassóis, etc e tal. Gente, tá muito emocionante esse programa hoje. Ele fez tudo errado, né? E a porcaria da câmera resolveu funcionar agora. A entrevista pode ser uma merda, mas um making off, cara... Que loucura. É isso? Que loucura. É isso? Quem foi?